E é isso aí, plecadinha do canal do Curuxa, vamos lá, tomaram um café, ninguém vive sem café. E voltamos aqui a nossa labuta, olha que coisa mais linda, olha só, para você aí que está procurando na internet adaptação desse tipo de pinça para esse tipo de bengala e não encontrei, vamos lá. Olha só, o suporte veste por trás, veste por trás com carinho, olha só que belezinha, olha só, eu adoro essas coisas, viu? Olha só, eu adoro essas coisas bem feitinhas, vamos puxar para cá, aí vem a pinça e a gente percebe que aqui na cara dele tem os furinhos, os quais irão completar essa função aqui, com esses parafusinhos maravilhosos, ô bicho burro. Vou botar o parafuso, como é que eu vou botar o parafuso aqui, se não tem furo, né? Bicho burro, aqui ó. Então, agora vai ser colocado e realmente foi essa a escolhida, a pinça escolhida foi a Brembo, a galera foi agora no Glamour, né? A única coisa ruim é que as pastilhas originais dessa pinça aqui custam em torno de 700, 800 reais, né? Até teve um seguidor aí que comentou aí embaixo, deu as especificações corretas dessa pinça aqui, é uma P4, quatro provavelmente porque tem quatro pistões, né? Coisa mais linda. E o Aerokeep, a gente escolheu o Aerokeep vermelho, primeiramente porque o azul ficou curto, então vai ter que ser o vermelho mesmo. Essa suspensão, é uma suspensão, ela é dedicada à Husqvarna, tanto que tem o logotipo aqui, e o fabricante dela é Showa. Hoje em dia, a Showa, ela faz só a suspensão Showa, poucas motos vêm com o emblema da moto na suspensão, porque isso dedica a suspensão, essa suspensão a Showa fez exclusivamente para a Husqvarna. Como é que outra moto iria compartilhar da mesma suspensão? Não vai, né? Então, é muito mais fácil para a empresa tirar o logo, escrever Showa aqui na frente, e tchau, obrigado, e servir aí um monte de motocicleta. Então tá aí, agora é a parte de montagem, na sequência a gente já vai vir aí com o vídeo forte com a Husqvarna, hein? Segura a onda, vamos passar para a galera aí, que não adianta nada ter potência e não frear, né? Fim, 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 Fim...